Manha, 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 manha Mano, é realmente um relógio negando Mas tá, olha como tá assim ó Ah tá, agora que tá Eu perguntei pra você Eu perguntei pra você Eu perguntei pra você Eu perguntei pra você Mãe, mãe 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 Mãe, eu perguntei pra você Mãe, eu perguntei pra você Olha, olha 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 Um peixe desse tamanho assim É que você ficou É que você ficou muito assim, vel Olha 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 Vamos lá. Vamos lá.